Acabamos de chegar na estação de Stratford, que fica o Olympic Park. Aí saímos do... estamos saindo da plataforma. Hoje nós vamos ver o jogo de basquete feminino. Brasil e Rússia. Aí tá. Então aqui é dentro da estação de Stratford, que faz a ligação com o Parque Olímpico. Você sai da estação diretamente no Parque Olímpico. Aqui é o Parque Olímpico. O Parque Olímpico. É um jogo de barbara. No Parque Olímpico. É um jogo de parque Olímpico. E aí, o Parque Olímpico. É um jogo de parque Olímpico. Abraão, ele vai sair de um barbo. Para facilitar que se não chegou lá na toa. O que é isso? Vocês estão animados? Vamos, vocês estão animados? Vocês estão animados? Sim! Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao Parque de Olimpíada. Você estava fazendo o seu omerito. Um dia que saiba para o marmão. Ah, nosso dia em Tijucar. Um dia que está aqui em 1½ de 0.000, 2½ de 18½. Um dia em Tijucar, um dia em Tijucar. Um dia a dia em Tijucar. Tijucar. Não, 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 não. Simbolo olímpico. 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 O que é isso? Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está na minha casa, não é? Está na minha casa, não é? Ele vai no banho Brasil! 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 Esperar o João Pedro, não é? Cadê ele? Está na banha O que é que a gente vai fazer? Eu posso ir lá na natação? Como é que a gente faz? Vocês vão para o shopping? Quais os caras aqui do São Brasileiro? Com muito orgulho! Olha aí, olha! Desculpa, pessoal! Queria ter o creme do leite, hein? Eu quero o creme, mano! O creme? Vou jogar um palito de fósforo aceso naquela cabeça ali, mano! Porra! Está pegando foda! Não, se eu pudesse fazer e ninguém soubesse que foi eu... A natação é onde é aqui, né? A natação é aqui, ó! É, a natação é aqui, ó! É um aquário! É um aquário! Do... Do Parque Olímpico! Então, aqui está todo complexo! Olímpico! Aqui é a saída! Aqui é a saída! Se a gente tomar aqui à direita... Eu estou filmando aqui, ó! Aqui é a saída do Parque Olímpico! Então, tudo está aí dentro! E aqui, ó! A gente sai pra cá... A gente sai pra cá e pegando a direita... Pegando a direita... A gente vai pra estação de Stratford... Estação de trem... Os pontos de ônibus e pontos de táxi... Quer dizer, já sai dentro da estação... Dentro da estação do metrô... E dentro da estação de trem também! É tudo muito bem sinalizado! E o transporte está excelente! Pô! Não estamos tendo trabalho nenhum... Problema nenhum... De transporte! É... É... Stratford... Fica... Bem longe do centro de Londres... Mas chega... Chega-se aqui... Fácil, fácil... De metrô! Porque é muito bem... Muito bem... Sinalizado! É... 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 O metrô... É... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, a gente vai comer esse aqui, olha. A direita. O que é isso? 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 Obrigado. Agora seguindo reto aqui, a gente sai numa escadaria e já sai dentro da estação de metrô. Obrigado. Eu tenho seu jogador de basquete na Itália. Então, ali ó. A estação é ali embaixo, ó. Seguiu essa ponte aí, vai pegar uma escadaria e já vai sair dentro da estação de metrô. Ali o metrô saindo. Aí o pessoal indicando aqui as rotas, ponto de ônibus, estação de metrô e estação de trem. Aqui ó. Saiu do complexo, já está dentro da estação do metrô. Boa noite. Obrigado. Boa noite. 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 O cara tá alegre essa hora da noite, ó. O cara tá alegre essa hora.